Tá bebendo um drink, ralando um arco Tá bebendo um drink, ralando um arco Tá bebendo um drink, tá bom, mas eu tô falando sua Baby, não quer ser minha barney Só que a minha ter fark Imagina na minha frente, eu quero minha camisa da fone Fiquei só comigo, se eu tô chorinhando fone Fiquei se eu duvidar, brota na minha homegirl Se ela quer comigo